Olha, o juizão tá assinalando ali, Fabinho, vamos ter agora um minuto de silêncio em homenagem àquele que foi o grande apoiador do esporte aqui em Joaquim Guilhos como vereador, também como secretário de esporte, que foi Edenilson da Cunha Santos que infelizmente foi mais uma vítima da Covid-19 um minuto de silêncio em homenagem a Edenilson da Cunha Santos, Fabinho é de cedo também, viu, as partes do nosso esporte o nosso esporte Boa linha, atenção, já roda a bola nesse segundo jogão aqui no estádio municipal o João Filomeno, Fabinho, chegando aqui, a nossa cultura aqui nossa mulher de Mana Rocha, da modelo o modelo do futuro visual o nosso amigo de Osmar tá aqui, junto e misturado, Fabinho o Salvador do Bahia tá com a bola dominada aí na equipe do Saradões Salvador, domina a bola perdiu ali o carrozinha vai dar trabalho, vai dar trabalho aí pro Panga Linha, viu, porque tá bem montado o time aí o time aí, o time aí, o time aí, o Carrocino, o 21 Marcos, o Marcos, rapaz, o Calango, né o 10 de Salvador olha, rapaz, o time bom, viu, o time tem que observar o time ali dos pandereiros o tempo dos Saradões Saradões, rapaz, o azul e branco Mas os Saradões eles lutaram com o Panealão essa tarde aí e vai chegar a grande final desse grande quadrangular simbólico aqui na cidade de Arqueiras Fala, Zé Roberto Cavalô, nominado, Jogô Lando Milho, tentou o domínio, não pegou, atenção, a bola está com o camiseta do número 17 da equipe do Panarim e a Zé Fizê, vai sair jogando ali, novamente foi o Marcos, o Marcos tentou sair jogando, mas a bola está com a Jogô Lando, camiseta número 11 do Saradões, não é Saradões do Forró, é Saradões FC, a Jogô Lando, jogando lá pela sua lápia, já parede com a bola nominada, pediu no meio o caramba, o camiseta número 21, jogou a tabelinha, já pediu aqui, o camiseta número 12 de Salvador Maria Mars, Eles não viram e perdeu a bola lá na frente, Fabinho, olha a tensão, chegou na moral, chegou só na bola, o Fransilho O Fransilho, o Fransilho, o Fransilho Esse é sensacional, Fabinho É, gente, isso agora é outro jogo, né, rapaz, o segundo jogo dessa tarde é a gente ver mais um de Suíde, tem craques aqui, que já jogaram aqui, tanto no estágio de João Flamengo, como lá no estágio de Santinão, né, rapaz, então vocês vão estar acompanhando aqui uma tarde maravilhosa, como eu tinha falado já na nossa verdadeira, vai ser uma tarde que vai entrar para a história, porque nunca se tinha visto isso na cidade do Arquipídeo, né, e hoje o dia 7, hoje o 2800, Essa grande festa aqui, estamos fazendo parte dela aqui no estágio João Flamengo, que maravilha, que maravilha, então o torcedor só tem a ganhar Olha a tensão, já está lá no ataque, a equipe do Sarabões, mas o Sarabões está lá, com a bola dominada, chega o Daquinsor, ele balançou para lá, para cá, mas ficou com o Daquinsor do Sarabões, que jogou para frente, não quer nem saber do perigo, a equipe do Panalinha, e agora novamente com o Sarabões, jogou lá em cima, o goleirão bobou, disse, calma, que é minha, mas o zagueirão pegou, disse quem vai ficar jogando, sou eu, volta para o seu gol, jogou aqui na sua, lá para a esquerda, no Quintiliano, E tirando novamente com o Sarabão, vai ao Rodriguinho, teve um partido com a bola dominada, tocou no meio, tocou no meio, vai tentar sair jogando, mas jogou a bola do Calangos, vai pelo meio da equipe do Sarabões, o Sarabões jogando, e azul e branco, e a bola está com o Calangos, Paulinho, maricou lá o que, Paulinho? Maricou falta, maricou falta, é o Chicó, viu, é o Chicó, Chicó, o Chagô está distanciando, agora está o Paulinho aqui, e o Dedé lá no outro ponto, o Dedé continua apertando o zinho aí, e vamos ver como vai se comportar o trio de ar de casa aí, porque esse é um jogo do óbvio, um jogo bom, um espetáculo, porque tem muitos jogadores aí, que não vão deixar de investir fácil das jogadas não, se a bola facilitar ali, tanto na defesa do time do Panalinhas, como na defesa aí do time do Sarabões, rapaz, Qualquer momento pode gritar gol aqui, nossa garganta de orelha aqui, o Jemilson Santos, viu? Esse é meu convite ao seu show, é Fábio Sátiro, o garotinho do forró da 104, de segunda a sexta-feira, das 4h às 6h da tarde, na Joaquim Filhos FM 104.9, ou no aplicativo na internet, pra você ouvir de qualquer lugar, uma rádio genuinamente Joaquim Filhos FM, do alto de Santa Dorotéia, para o mundo na internet, Nesta terça-feira especial de futebol, os 61 anos de emancipação política, Joaquim Filhos, cidade-mãe, cidade maravilhosa, já roubou ali o calango, jogou na frente, roubou legal, mas o chute, não saiu muito legal não para lá. Olha só o chute, não saiu muito legal, sim, não saiu muito legal não para lá, sim, não saiu muito legal, não saiu muito legal não para lá. E o Marcos tentou sofrer ali, tem que tocar a bola, 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 que é para aquela bola cheia com facilidade do gol do Paulo Humberto. Vamos prestar o Paulo Neto no gol aí, essa tarde maravilhosa, né? E Fabiola, a equipe dos Aladões tem o Leandrão, camisa número 20, o Leandro que marcou dois gols na final lá no Tipe, no último domingo, Fabiola. É, ela estava chamando atenção, ele estava chamando atenção, ele está pegando a bola, ele está querendo a bola, e aí se deixar ele fácil ali, em cima ali da defesa do time do Panelinhas, pode gritar gol, né, porque o Leandro, que é como você já falou, onde cheira a dor, é o único gol aqui do estádio, é uma chileira aqui, viu? Esse é Fabio Sátilo, meu comentarista show, anô seu chave a Sabino, tudo bem? Anô, Fifi, grande, 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 mano do Fabio Sátilo, e está jogando ali, está jogando o Leandrinho, o saqueirão da equipe do Panelinhas tentou o ataque lá na frente, o décimo, mas a bola ficou ali, com o goleirão da equipe dos Aladões. Fabiola, goleirão lá dos Aladões, quer o goleirão lá, Fabiola? É, rapaz, ele, não, 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 estou conhecendo, viu? Aqui de cima, ele pediu até um goleirão, né, para que não seja atrapalhado aí pelos refletores, né, rapaz? O goleirão aqui dos Aladões aí, é o que ele, nosso, auxiliar, dá um pouquinho aqui para a gente aqui, né? Agora, a pessoa, uma parte aqui da equipe dos Aladões, chegou! É o Tchuli, é o Tchuli, é o Tchuli, é o Tchuli ali no Massapeio, viu? É o Tchuli, rapaz, ele entrega muito aqui no estádio do Flamengo, viu? Ele faz várias disputas aqui, uns rastões aqui, e hoje disputando aí pelo time dos Aladões, né? Vamos aí, que ele esteja naquela tarde, noite, já é noite, meu Deus, já estamos à noite aí, E o grande espetáculo aqui no estádio do Flamengo, tendência a melhorar muito mais ainda, viu? Vai ficar chão de bola, gente! Esse é o Fabio Satti do meu comentário, o professor Renan e o Fabio Satti do vice-prefeita, a gente não quis casar super hoje não, viu? Hoje ele está aí, acompanhando aí, nossa esposa, nossa amiga de Vinícius, nosso Zé, que está também aqui acompanhando esse grande futebol aqui no estádio municipal João Flamengo. Olha, e a falta para a equipe do Saradões vai ver, é Salvador que está ali, Salvador terceiro, olha, vamos lá, vamos ver, tem que Rapaz, Salvador gerçek, Anfield realize, Plata bateu, Applause, Prancelha, Vors sorrispa, Prancelha número dois, bateu, Plata pega bem, mas dessa vez, Errou o Fabio, Cabovi, o Improv, hora tá? Errou, bem trabalificada, jogada, bem articulada, jogada, mas pena, né? Na hora do chute ali, para sair um chute forte ali, apagou do time do Saradões, rapaz, não apareceu o Francisco naquela bola, viu? Apareceu um chute fraca ali, chutou fora do alcance aí do Paulo Alberto, Mas a bola muito fraquinha ali A favor do time do Toradões E melhor no jogo, viu? Melhor no jogo Tem a articulação certa Sabe articular as jogadas ali pelo meio Pelos flancos ali Da lateral esquerda, da direita É um time bem montado nessa tarde aí Hoje tem vários craques aí nesse desfile E espetáculo aqui no estádio do Fluminense Tá sensacional, tá bom demais Quem disse que futebol de veteranos Não tem emoção Tem sim, a prova disso é hoje aqui no estádio Municipal João Filomeno E a equipe do BBFC já está na final Vai pegar quem? Faradões Olha o Panelinhas FC Estamos aqui aos 7 minutos Essa é a parte inicial Daqui a pouquinho Você saberá quem vai ser o adversário Do BB Sports Fabinho, que hoje é seu marco ali na frente Olha, ele marcou ali um lance bem duvidoso O lance ali a favor Achei que ele ia marcar falta ali pro Panelinhas Mas ele marcou um lance ali a favor do time Faradões que saiu jogando ali Mas era um lance bem trabalhado ali Pelo Panelinhas que ia ficar cara a cara Ele ali com o goleirão Tchui Viu, Janinho? Ia ficar cara a cara com o goleirão Tchui ali Ia testar o goleirão Tchui aí Nessa noite aqui, rapaz Chegamos já pela noite Não é mais tarde, é noite já, né? Noite de futebol Olha a terceira equipe do Panelinhas Tentou sair jogando aqui pela sua lateral direita Com o que tirou em horas apenas Posta aí lateral pra equipe do Sairões Salvador Bahia já cumpriu ali rapidinho Com o trancinho e camiseta Não tem pique dois e um saque não Esse trancinho é sensacional Salvador também Esse se garante, viu? Salvador e Bahia passando pra cima Do Marquinhos Marquinhos tem que ter a marcação Salvador e o peixe ali até o irmão Não, Carrancinha Carrancinha aqui Seu jogo toca pra Calango no meio Calango domina a bola Chegou a marcação ali forte do Goiabão chegou ali Desculpando E o juizão em cima do lance Deu falta do Calango no Goiaba Fabinho Ali é uma disputa do meu jogador O que você conhece Tem o Goiaba, tem o Marcos ali O Calango E é uma disputa ótima Porque são dois jogadores fortes Tanto o Calango Como o Marcos O Guiaba ali Não vai desistir fácil Na jogada Olha aí, rapaz O Zé Roberto aí Presta atenção Jogadaça do Zé Roberto Lá pela sua direita Mas a bola fica Aí com a defesa Do Saradon Zé Piseio Carrancinha tá com a bola dominando Salvador e pediu Fica ali pra Salvador Não saiu não Salvador quer jogo Carrancinha passou e pediu Salvador e fez ali a tabelinha Com o Carrancinha E recebeu na valente Salvador levanta a cabeça Caça seus companheiros Manda alguém E seguir lá pra frente Pra que ele possa tocar O Carrancinha passou Ele tocou Marcos bem Na marcação Quintiniano O lateral veio A bola sofreu para o Aja Plânio A Aja Plânio só deu uma penteada E deixou sair E bateu O lateral rapaz Vindo ali pro Salvador A Aja Plânio só deu uma bola novamente Mas Salvador jogou lá na frente E a bola ainda está Com o Saradon Zé Piseio E o Zé Piseio Número 2 Jogou lá pela sua lateral direita Tocou pro meio Dominou A atenção Voltou pra trás Mas no domínio A bola subiu E acabou tocando na mão Né Fabinho Tocando na mão Tocando na mão Tocando na mão Ali certinho E o Chifó atento ali Como é um voar Aqui no quadro De arbitragem Da cidade do Aja Plânio Marcou bola parada ali A favor do time Do time do Panerinhas Né rapaz E no contra-ataque Quase quase Se o jogador ali Do Panerinhas Se veste mais um pouquinho Ali fora da linha Do impedimento Ia ser um contra-ataque Bem puxado ali Pelo time do Panerinhas Que nesse momento aí Jogasse Um jogo bom Aquele jogo de estudo Das duas equipes ali Tentando a paz Mas com o lance anterior Que não fosse o pitiliano Mais esperto ali Com a cabeça dele ali Meu amigo O carrozinho O carrozinho Fica cara a cara Com o goleirão ali Paulo Roberto Vem no dia nisso É o pitiliano Chega no filme Que pode vir na marcação O lateralzão Da equipe do Panerinhas Do FC Mas a equipe do Panerinhas Sai lá na frente Atenção Saiu na frente Do Gostinho Que a marcação Prima da bola Mas a bola Continua com a equipe Do Panerinhas Lá pelo meio Lá pela sua esquerda Chegou o marcador Do Panerinhas E acabou roubando a bola Faziu uma bola Lá pela sua esquerda Pegou o Zé Roberto Ali no meio Ele conseguiu Saiu lá pela esquerda Mas saiu até Fora do canto E a lateral Aí pra equipe Do Sanadões FC Que já sai jogando Cobriu rapidinho O Zé Roberto Sai jogando lá Mas O Gostinho O time do Sanadões FC O time do Sanadões FC O time do Sanadões FC Tá precisando de um articulador aí Viu pra que a bola Tem com facilidade no ataque Olha a atenção Chegou o marcinho Por baixo Chegou o marcinho Por baixo Abrazado Encontrou somente O pé do calango E a falta De marcada Ali pelo Chibone Fabinho Que leva a Lelinho A meta do goleirão Bom bom diário Falou Roberto Fabinho Perdeu o tempo Da jogada O Marquinhos E o Marcos E o Marcos Mais rápido Dominou a jogada Fiz ficar ali De frente a frente Mas teve o totózinho Do Marquinhos Falta bem marcada Apavou do time do Saradões Futebol Clube Saradões Dando um espetáculo Aqui no estado E o Ajeflânio Bateu rapidinho Com o Salvador Aqui pela esquerda Salvador Jogou E o defensor Da equipe Do Panheirinhas FC E afasta o perigo Sai jogando Com o Marquinhos Aqui pela esquerda Chegou o Ajeflânio Chegou Feito o Tratouro E mandou o Marquinhos Do chão Falta bem marcada Fabinho Chegou a disparada Chegou a disparada Chegou ali forte Em cima do jogador Marquinhos Já conhece o futebol Do Marquinhos Há muito tempo Fazendo jogos Aqui no estado De São Paulo É um bom jogador Vinha reforçando Muito bem A equipe do Ajeflânio Futebol Olha só Tentou Tentou de fora da área O Marquinhos Andou à direita Do goleirão Tio Faliu Tentou fazer Para o Nif Faliu Tentou surpreender O goleirão Tio O time ali Do panelinho Mas tem que aparecer Aquele articulador Se não aparecer Tu vai chegar Com facilidade No gol de 21 Não Olha o Quintiliano O Sacamalã dominado Aqui na sua esquerda Jogou lá para o direita Jogou para o goleirão Quebritou a padrinha De José Roberto Quintiliano Perdiu na lateral Zé Pro apanhão Que saiu jogando Com o goleirão Que jogou para o Quintiliano Aqui na sua lateral direita Quintiliano Bateu para cima Do da pessoa Ele Francilio O Francilio É curão Mandou para fora Fabinho Mandou para fora Ele tinha que ter aproveitado Ele tinha que ter acreditado Mais na jogada Porque no primeiro passe O jogador já tentou Dar o passe Ele não estava No segundo passe Ele perdeu um pouco Da jogada ali Perdeu o tempo da jogada Ficou um pouco cansado Ficou sem perna Para que ela pudesse Chegar lá Na área lá Do goleirão Tio Mas escanteio Tire de canto aí A favor do panelinhas Nesse momento Viu, Nenil? Escanteio Que o panelinhas Zé Pissé cobrar E Zé Roberto Vai lá Pediu a bola Não O Zé Roberto Bateu rapidinho Ali O desco Bateu rapidinho O Zé Roberto Que jogou lá em cima Lá em cima Lá em cima Mas foi no topote E afastando ali A defesa do Zara 2 Zé Pissé Sai jogando Tranquilamente Nada Vai ver o jogador Que o panelinhas É que se rodou A bola tocou Aqui pela sua direita A pressão vai bater É vacilou 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 Fábio Perdeu grande oportunidade Chegou o goleirão Tio E abafou a bola Nos três No trésimo Fábio Vacilou E falou a jogada Nada aí Falou o lance Certo Vacilou Não pode vacilar Nessa jogada Tem que ir pra cima Foi pra cima Ali no momento Ele perdeu o tempo Da bola Perdeu o domínio Ali E o goleirão Tio Cresceu pra cima Deu ali Desarmou só na bola Como não fez Deu o goleirão Pedro Ali no primeiro jogo É isso mesmo Fábio O meu comentário Está show Jogaram 15 minutos Dessa etapa inicial Desse jogo Panelinha zero Até agora É Saradores FC Também zero Também zero Trabalhamos com o presidente Da prefeitura municipal Do Joguim E a administração Trabalha em cidadania O prefeitão é ele Xanibal O baixinho Trabalhador O vice É chavinho É sete Hino Sacrante Hino Municipal do Esporte Aventurismo Unímpia Descantil Para Joaquim Terence É futebol de primeira Que não está Hino Municipal Joaquim Moreno Marcando Os 61 anos De emocionação política Da nossa maravilhosa Joaquim Pines Terra querida Joaquim Pines Está de mãe Está com a bola dominada O jogador Do Panelinhas FC Lá pela sua esquerda Procurou o jogador Lá pra dar um toquilo Começou mais atrás Vai com a bola dominada A equipe do Panelinhas FC Sai jogando lá no meio O Zé Roberto Camiseta Número 10 Está pedindo mais Aqui no meio O Vendio Recebeu Quintiliano Passou Sofindo pela lateral Jogou nas costas Nas costas Mas dominou O Quintiliano Que fez a tabelinha Com o Zé Roberto O Zé Roberto Parte com a bola dominada Na frente Chega a marcação Do Calango O Marquinhos Mediu Quintiliano O lateral Pendeu mais atrás O Vendio O Quintiliano Está com a bola dominada Com o Vendio No 5º gramado O Neguinho O Neguinho O Espetáculo O Arro 30 Acharam o 10 Na frente Mas chegou O marcador A bola está com a Zé Flamengo Fez a tabelinha Com o Calango A Zé Flamengo Pediu novamente Calango sai jogando Lá pela sua lateral Direita Jogou pelo lateral Zão direito A decisão vai jogar Na frente Mas a defesa Do Panelinhas FC Está dentro E afasta o Perniliano Quintiliano Domina a bola Jogou lá no meio Zé Roberto Vai disputar Juntamente com a Zé Flamengo Zé Roberto Leitora melhor Salvador e vai mexer Na marcação Lá na frente Juntou de longe Juntou de longe A esquerda Do goleirão De um infaminho O Marquinhos Está tentando de todo jeito Todo estilo Tentar surpreender O goleirão Tchui Mas essa jogada Não foi a ideal não Seria o passe Ou passe para a direita Ou para a esquerda Tinha dois jogadores Bem colocados ali Para receber a bola Não sei se estaria Impedido aqui o décimo Na ponta direita Da nossa cabine Mas ali o momento Era para tentar o passe Ele tentou surpreender O goleirão Tchui Mas a bola ali Deixou Com facilidade Ele está adiantando o seu time Pede para o time Sair nessa tarde Porque a bola não está chegando Com facilidade Para ele não Olha gente Para dar um alô Para toda a galera Marca a presença aqui Nessa festa bacana Né rapaz Todo o povo Marca a presença aqui Nessa grande noite Já chegamos aqui Noite né cara Está logo Aqui a tarde E agora É desejar uma boa noite Para todo esse povo Que vem chegando aos poucos E já lotando aqui As arquidocadas Aqui do estado João Clomeno E nessa festa bacana Esse grande quadrangular Simbólico Que da amizade Quadrangular simbólico Que da amizade Aqui No estado João Clomeno Vamos agora Vamos agora É isso mesmo O Fabinho Saiu ali O jogador Entrou o Paulinho O camiseta O número 4 Entrou ali o número 4 Da equipe do Panalinhas FC Que tem uma falta Para cobrar Lá na entrada da área Quem está ali na bola É o Goiaba Né Fabinho Goiaba Para vir preparado É o Goiaba É o Goiaba Goiaba Preparado ali Para bater Vamos Vamos ver se vai sair Uma ensalhadinha Dali dá para bater Direto Dali o Bernardino Do Massapeiro O agulha O golaço Na final Da Copa Jockey Perense Atenção Bateu O Magalhães O goiaba Goiaba Por cima Por cima Da meta Do Bolívar O Tui É isso mesmo O Fabinho Estacada aqui A presença Do senhor Né É Feste Ricardo Que é um grande Cidadão Joaquim Tidense Né Né Rapaz Está aqui Com a gente Desde que o sol Estava fora Viu Agora a gente A noite Nosso amigo Está aqui Com a gente O nosso amigo Também Meu primo O senhor O senhor O senhor José Martins Motorista Grande profissional Seja bem-vindo Também Meu queridão Observando De perto Esse jogão Aqui no estádio Municipal João O que não O que não O que não É uma situação Por isso O que não O que não Atenção Pátio A bola Da minha O que não Do São Atenção Bateu Bateu Na trave Na trave . 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 O time por essa grande jogada aí Do Sanadonis FC Foi o time, viu? O time jogava muita bola E o Agestuânio disse E na verdade Agestuânio tava certo, Fabinho Tava certo, Fabinho Olha atenção, tentou lá o jogador do Sanadonis FC Foi levantado com bola e tudo Mas foi só na bola, Fabinho Rapaz, parecia jogado do Elk Viu? Parecia jogado do Elk Ele foi pra cima do defensor Balançou ali, ficou cara a cara ali Foi o goleirão, foi jogadora Não assistiu da jogada não, o defensor do time do Sanadonis ali Aqui não vai passar não, meu amigo Não vai chutar a bola no gol não Descerta ali, desarmou-se a bola ali pela linha de fundo O Agestuânio bateu ao escatelho A equipe do Panaminas FC Aí ele está com a bola dominada lá pela sua lateral direita Começou mais atrás Atenção, chegou o marcador Balançou pra lá, balançou pra cá Chegou a marcação, foi o baixo Fazendo falta, falta, Fabinho O Chicozão em cima do lance Apitou o Fabinho Fabinho, mais uma mexida Até a equipe do Panaminas Viu, Fabinho, saindo do Quintininho Saindo do Quintininho, nós estamos aí do Danion Entraram do Danion, né? O jogador descansado aí, que vem do banco aí Vamos esperar aí o treinador O treinador aí do Panaminas Se vai colocar no primeiro Atenção, chegou o Panaminas FC Perdeu! 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 E hojeầ, por favor, o time é um jogador que está chegando pôs! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Chegou ali, quase, quase ali Tirou do alcance do Guarantulho ali E só acompanhou a jogada saindo pela linha de fundo Mas foi uma jogada bem trabalhada aí Pelo time do Panerinhas, né? Tem que aparecer o jogador pra trabalhar essa bola Porque se não aparecer a bola Não vai chegar com pacimentado e de um ataque Do time do Saladões, não Tem que aparecer aquele jogador Que é pra empurrar a última bola Lá no vagante Está aqui nesse primeiro tempo aqui Tanto o Panerinhas como o Saladões Futebol Clube aqui nessa tarde maravilhosa E já entramos pela noite, rapaz Não é noite, né? O costume aqui da gente Arrasoumos na tarde, né? Hoje dá pra ele falar, é boa noite, né, meu amigo? É isso mesmo, Fabinho, nesse momento É o verso da partida Sai do jogo, dê um lugar aí Para o perfeito Genival, o número 16 Fabinho, no jogo O jogo, Fabinho O metrô, rapaz Tá querendo a bola do ataque, meu amigo Já vai se colocar ali Entre os tempestores, amigas Então, toca a bola lá no baixinho Vamos ver se o baixinho consegue Balançar o marrom Nessa tarde, olha que bacana no estádio O Flamengo Olha o Júnior, tá de boa bola Dominado, tô comendo o campeonato Comendo o campeonato 17 Comendo na frente Pegu o Genival Mas chegou Chegou o Calango Pando baixo Na marcação A bola está com o Ajecônio Começou com o Francisco Está jogando com o Carungo Aqui pela sua esquerda O Calango está jogando com o Ajecônio Aqui pela lateral esquerda Chegou o Daniel na marcação É lateral Ajecônio vai bater rapidinho Bateu ali no Carroçal Carroçal Ajecônio procurou Ajecônio Para a cabelinha Mas o Daniel Chegou primeiro Jogou o curto Carroçal Vacilou Vacilou E chegou o Deleão Roupou na bola É lateral Para o Júnior Aí da equipe Do Panemias FC O Júnior vai bater Cobrou ali rapidinho O Júnior balançou Para cima do Ajecônio Deixou a bola O Júnior pediu a falta O Júnior Que se filmou Foi dado E deixou o segurante Mas a bola Continua ali Com a equipe Do Saga Com o ZFC Ajecônio está com a bola dominada Chegou o Pichol 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 Entre os defensores Do Saladões E a bola não vai chegar nele Então ele tem que ir de ponto com a bola Mas ele vai ficar ali Naquela parte Que vai só receber As jogadas A favor do time do Panemias É o jogador Que tem uma atenção Já no estágio É o problema Todo mundo observando O futebol Agora Do prefeito E de Valdezé Esperamos agora Entrar o Sargento Vieira Né rapaz Vamos ver Como ele vai se consultar Porque como Segurança Que está em Guarquim Está de parabéns Então vamos comprovar Hoje aqui No futebol Nessa tarde Marquina Já pela noite Aqui no estágio Não estou vendo Aqui na cidade Vai hoje, o Saradões, né, levou o melhor ali, o defensor que levou a sério ali, a jogada junto com o prefeito do animal, vai dizer assim, rapaz, isso é o prefeito não, meu amigo, leva a sério a jogada porque não deu moral ali pro prefeito sair jogando ali a favor do Panerias, nesse momento aí, rapaz um jogo bom, um jogo bom nesse primeiro tempo, um jogo bom nesse primeiro tempo e a galera aqui acompanhando essa noite espetacular aqui na cidade do Arquimires e só tem a ganhar o torcedor do Arquimires da região, como aqui é a nossa cidade maravilhosa aqui da cidade do Arquimires que completa hoje 61 anos de emancipação política e tá aí, o estádio João Floreno, de cara nova aqui com bons emputores, nova iluminação nova é, rapaz, grande inauguração da iluminação do estádio João Floreno estrutura de banheiro bacana e aqui, é tendência a melhorar muito mais ainda, né a tendência é melhorar muito mais sabe, o Saradões, a gente vira pra pro jogo tá lá na defesa do Ovo, Fabio, tá lá passando o roxo agora, nesse momento, né o Sargento Vieira tá lá tá lá no centro, lá na sua defesa lá no centro da defesa adivinhou as brancas ali o Sargento Vieira que parece que já passou, viu tá vindo ali por Banta na reserva tá pegando a substituição ali o Sargento Vieira, Fabio sentiu, né sentiu o clima do jogo, rapaz é o Sargento Vieira na defesa, né e o prefeito de animal lá tá no ataque, rapaz olha que duplo, rapaz o Sargento Vieira sentiu, rapaz sentiu o cansaço não tá preparado pro futebol não não tá preparado pra segurança o Jaco Finesse mas as partes da festa, né gente, você entrou um pouquinho participou do clima, um pouco bom no futebol e o prefeitão de animal ali, ó só correndo pelo medo esperando a bola chegar ele chegou, olha aí olha aí é o prefeito de animal dominou, dominou, dominou legal, tá jogando lá pelo meio passou pra gente mas chegou o marcador da equipe do Saradões FC é contra-ataque pro Saradões é contra-ataque pro Saradões tentou jogar lá em cima mas chegou de cabeça o técnico e afasta o perigo a bola ainda tá com o Saradões abrindo lá no panelinho o Saradões tá com a bola dominada chegou a marcação vai começar começou novamente a jogada da equipe do Saradões FC tá jogando lá no meio o gol jogador de Azefano Azefano com a bola dominada agora partiu o Flutão de Centro do Mano Velho Salvador do Bahia começou o gol francilio zagueirão camisa número 22 final final do primeiro tempo aqui agora Panelinhas FC zero Saradões também zero Fabinho permanecendo assim mais penalidade será que vamos ter mais esse trabalho esse aí pros goleiros Fabinho não esperar o comportamento aí das duas equipes nessa segunda etapa os 30 minutos finais aí da segunda semifinal aqui desse quadro regulado mas vai pra cá aqui rapaz esse aí é um jogo disputado um jogo que ainda tem muitas chances fáceis tanto o Panelinhas como o time do Sá dois aí estão tentando os goleiros aqui eles estão acompanhando aqui essa noite maravilhosa que já chegamos pela noite essa segunda semifinal aqui no estádio João Florento que espetáculo que maravilha estar por aqui levando essas emoções aqui junto com você meu parceiro Genilson Santos nessa grande transmissão aqui ao vivo aqui do estádio para toda a galera e a bola rapido o juizão o Chicole dá o portafé inicial nessa segunda etapa etapa final dessa semifinal esse jogão é o jogão entre Panelinhas FC e Saradones FC até agora zero zero pro lado zero pro outro se permanecer empate vamos para os pênaltes disparo o Anivaldo o Chicole em cima do Landa se abriu poderia ter dado a vontade o carrocinho já tinha dominando a jogada poderia ter dado a vontade o árbitro mas não ele marcou o lance em cima do jogador o defensor do time do Saradones mas poderia ter dado a vantagem a favor do carrocinho que já tinha dominado a jogada já estava de frente para o ataque a favor do seu time é isso mesmo o Saradones FC está jogando ali com o Brasquinha o saco o Brasquinha o Brasquinha o Brasquinha o saco chegou caiu só o monte caiu só o vinho e chega a barca tocou no carrocinho a camiseta número 18 o Saradones pediu na frente está pedindo lá no meio caramba mas se a bola ficou com o Juninho o Juninho pode tomar bola dominada aqui pela esquerda pediu lá na frente atenção passou o carrocinha passou o Juninho tocou e tocou pra ele está com a bola dominada atenção tocou dentro do Juninho o Juninho está com a bola dominada o carrocinha chega na barcação começou ali com o Zagueirão começou com o Zagueirão jogou lá na frente mas a bola fica ali limpinha para a Zé com o Camiseta número 11 que está jogando legal atenção mas eu vou ver a minha beleza mas recuperou Salvador Maria o Camiseta número 10 sai jogando ali carrocinha passou ele preferiu pelo meio com o Camiseta número 19 que é o Tim o Tim já tocou ali para o seu companheiro do lado tocou na minha frente mas aí cada cara saiu o goleirão o goleirão caiu só um monte o goleirão o Paulo Roberto o Camiseta 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 que precisa chegar no ataque não tiveram não tiveram muita chance tanto o time do Paneirinho, como o time do Saradões no primeiro tempo e agora. Vamos ver como vai se comportar as duas equipes, porque é tudo ou nada, né meu amigo? É tudo ou nada, se chegar nesse 0x0, vamos ter que ir com a cobrança de pênalti, então vamos ver como vai se comportar as duas equipes até o tempo, segundo tempo agora, nesses três minutos finais. É isso mesmo, Fábio Sátiro recebeu o comentarista show em toda a região, é Fábio Sátiro comentando, e o Júlio Sátiro tá lá, fazendo a narração do jeito que o povo quer, do jeito do que o povo gosta, e já tá lá a equipe do Saradões já desceu partiu com a bola dominada, começou lá com o jogador Tchui, o goleirão Tchui já está ali, já saiu jogando ali com os testes, chamou ali, o Ouvinho entrou no jogo, camiseta 98 fez a tabela ali com o Aja Plânio, a Aja Plânio jogou lá na frente, o do Salvador do Bahia Ouvinho ficou, mas marcou ali o Dedé já tá marcando ali, Fábio, tá aqui de mal no Salvador né, tá aqui de mal ali, o Salvador que deu que dar uma jogada olha, mas continua, olha atenção o Salvador pegou a tabelinha ali com a Aja Plânio mas chegou o defensor da equipe do Panalinas o prefeitão Genival tava brigando pela bola lá na frente, mas a bola fica com o defensor, o homem voltou pro segundo tempo, Fábio, tá com todo o gás, hein pediu pra continuar jogando, né, pediu pra continuar jogando aí, porque não pensou muito entrou ali no final, ali no primeiro tempo não chegou muitas bolas dele, vamos ver como vai suportar agora o prefeitão Genival aí, o ataque dele, o time do Panalense que é o jogador que chama atenção rapaz, esse número 14, aquele tipo do Panalense é o doutor, é o Zé Antônio ali do Mataqueia parece, viu? parece, parece, Fábio, parece, Fábio mas eu vou te falar que o doutor o doutor, né, é o doutor e tem pique, viu? o doutor, o doutor é bom de bola bom de bola, rapaz, a gente já joga muita bola, o estilo dele ali, ele não desiste da jogada, é aquele jogador assim, do garra, que tem garra, né jogador que tem garra, é aquele jogador que a gente conhece ele não desiste da jogada, então meu amigo na hora que eu vi ali, ou é o doutor ou é o Zé Antônio, então confirmado é o doutor, e bom, é rapaz hoje só tem a ganhar o torcedor, que espetáculo hein, que desfile aqui de vários craques aqui fazia tempo que eu não vi, o doutor os vão bater na pelota aí, e hoje tá fazendo parte dessa festa aqui no estádio é um prazer, uma grande satisfação tá vendo esses caralhos, jogando aí até hoje, né, graças a Deus fazendo o que gosta, jogar futebol porque futebol faz sempre a saúde, viu? o esporte é vida, o esporte é qualidade de vida, Fábio, Fábio e o Elk é meu mensário, nosso amigo Elk, machinho phenomenal, tirando aqui todas as nossas lutas, viu? essa dobra é maravilhosa, né? olha rapaz, parabéns pro Elk, ontem né, lá no portão, ele e o Júnior foram, chegaram à final lá do campeonato do São Raimundo, viu? e o Júnior, meu amigo, defendeu muito os pênaltis lá, o povoado do São Raimundo levando o time lá pra final lá do campeonato lá, do povoado do portão do São Raimundo ali na região de Luzinândia, viu? tá de parabéns, o Elk, o Júnior aí os homens cheiram a título, olha aí rapaz, troca ali, ó saiu de nível e entrou secretário, viu? eita, saiu o prefeito e entrou o secretário, viu? o secretário de Chichico entrou aí no descançadão, vamos ver se ele consegue fazer a diferença aí nesse jogo, tá, viu? pois é, Fábio, vale a pena destacar a importância que são esses jogadores aqui pra toda a região, né? que são os jogadores criados na base do Jocapinense tem o Elk, também o nosso amigo Júnior temos o Fabio Marias que são os jogadores que fazem fazem sucesso aí em toda a região, Fabio são fracas de bola é, eu já tinha chamado a atenção já tinha chamado a atenção porque é, é, os jogadores que a gente quando a gente vai fazer narrações finais, acompanhar finais eles também jogam muito na região de Luzinândia na região aqui do Baixo de Paraíba é aqueles jogadores que chamam a atenção tanto aqui ao vivo, jogando ao vivo e nas redes sociais, né? os homens são badalados tanto o Elk, o Júnior, o Farias toda essa galera boa aqui da cidade o Arquipir demonstrando um bom futebol aqui no Baixo de Paraíba, viu? o homem tentou lá o carro, o São José tornando nove mas a faixa defesa ali da equipe do Sanadonis FC o cara que saiu jogando ali o Willian chegou ali o Chagas sentiu ali o Chagas Chagas sentiu ali o Fabio sentiu ali a jogadora olha, pra dar uma luz aqui pro homem que já gaga a presença aqui o grande vereador João Filho do Malverreiro viu? tá por, tá por aqui já marca a presença aqui nessa noite bacana aqui no estádio o Flamengo fazendo parte dessa festa aqui não poderiam ficar de fora, né? é isso mesmo, Fabio o grande vereador João Filho chegando por aqui a gente teve fazendo aí duas cidades ali no QR Código João Filho, né? que foi lá no no Barro Tervilho numa sexta-feira dia 27 dia 17 e dia 18 lá no Jacinto na Formosa Fabio foram dois jogos maravilhosos dois eventos maravilhosos mais um daqueles que a gente teve o prazer de ser convidado e de estar presente mostrando o nosso trabalho naquelas regiões né, Fabio? com certeza aqui vendo tanto no Alvo e Melho como também lá no povoado Formosa o nosso parceiro Jacinto e essa galera era especial pra estar hoje aqui né, rapaz? acompanhando porque eles lá da Formosa tem um time, né? esperamos que próximo ano se Deus quiser que Deus é bom é maravilhoso possamos estar aqui nessa data dia 28 de dezembro mas de 2022 comemorando aqui a final da Copa Joaquim Pirense rapaz que é isso que o torcedor quer ver, né? e próximo ano com certeza vai acontecer com certeza vai acontecer o espetáculo aqui no estado João Flamengo pois é, Fabio vai ser uma grande satisfação vai ser um grande prazer e eu peço muito a Deus e eu creio que Deus vai nos ouvir e vai fazer com que essa situação está nesse momento dessa Covid-19 terrível acabe o quanto antes que 2022 seja de muitas bênçãos e que a gente possa estar voltando aí a nossa rotina normal fazendo o que a gente gosta com quem a gente gosta em qualquer lugar que é bom, né Fabio? Bom, é bom, é bom a gente está nas brincadeiras fazendo parte daquela festa é aquela coisa, né? por enquanto a gente está tomando todos os cuidados de saída não aglomerar muito como hoje aqui já seria uma festa bacana aqui no estado de João Flamengo a gente sabia o prefeito já com toda a sua equipe já sabia que ia ter muita gente ia vir muita população boa pra fazer parte da festa ele atento, certinho estudou atento aí com a sua equipe toda a equipe de comando da prefeitura e resolveu não fazer a festa mas está aí a festa está bacana pra todo povo aqui da região todos os torcedores aqui tanto do Massapê Pedra Branca Portilha Baixão do Corralinho Corralinho Chapalho do Broda estão aqui acompanhando essa grande tarde e pela noite já chegou a noite, né? e o grande espetáculo aqui na cidade de Joaquim Beira com esse grande quadrangular simbólico aqui quadrangular da amizade né, meu amigo? porque aqui se encontram vários craques hoje nessa noite bacana aqui no estado de Palmeiras é isso mesmo quatro, sete, dois jogados nove minutos dessa etapa final desse segundo jogão da semifinal até agora zero para o Panelinhas FC zero para o Saradões FC trabalhando com o oferecimento da Prefeitura Municipal de Joaquim Beira administração trabalho em cidadania prefeito general um baixinho trabalhador Secretaria Municipal de Esporte mas em início invita para as cores tem para o Joaquim Beira e lá e vai o Júnior está acabando ligado na frente da equipe do Panelinhas FC tentou o cruzamento ali a bola ali ficou sozinha para o goleirão e o Fabinho tentou cruzar a bola foi direto o goleirão mas o goleirão estava tendo e abalcou a bola estava tendo e não deixou a bola grudou ali na sua louva não deixou sair jogando ali jogada fácil a favor do Panelinhas mas a jogada mais fácil ali seria o toque ali para o Xixico viu o secretário ali estava bem colocado na frente dele ali era só tocar no Xixico e correr para a linha de foro para receber a bola não, ele tentou o cruzamento tentou o cruzamento foi muito e sim do goleirão do Chui ali só saiu jogando a favor do time do Panelinhas FC é isso mesmo esse é o Fabio Sartre no dia 9 de janeiro não perca grande show com o Washington Brasileiro o Félio do Forró está na Ilha do Cajuíno dia 9 dia 9 de janeiro fazendo o maior o desferal da história a partir das 5 da tarde para que na sua agenda convide sua gatinha leve sua família todos os amigos porque dia 9 o seu encontro é marcada no Balneário e o Águia da Ilha na Ilha do Cajuíno para curtir para dançar para se apaixonar com o Washington Brasileiro Félio do Forró Fabio Marquinhos 17 e o Zé Roberto número 10 já estão ali na beira do campo e estão prestes a voltar para o jogo Fabio era os dois jogadores que chamaram a atenção no primeiro tempo dois jogadas ali articuladas entre os dois o Zé Roberto articulando as jogadas no meio de campo e o Marquinhos mais ali chegando quase ali na defesa surpreendendo o goleirão que era o Paulo Roberto no primeiro tempo tentando surpreender rapaz o goleirão é o Tui goleirão do Saradões mas agora descansado vou voltar para essa segunda etapa essa noite bacana aqui no estádio ao Flamengo esse é o fome do meu comentarista show manda-lhe uma noite especial para o nosso amigo o Arnaldo o Arnaldo é ali do mercadão mercadão onde força é a força da economia onde você encontra tudo para o seu dia a dia com preço baixo e qualidade em tudo o que você precisa e a maior facilidade na hora de pagar do padrinho lá você compra e divide em excesso você paga no cartão e paga também do pizza é Júnior o Júnior e o Dival vem aqui o Arnaldo no comercial de força e parceirão também do esporte grande articulador grande empresário grande treinador do Aldax aqui na cidade do Alquim Fires um dos destaques aqui do Alquim Fires e a tendência é crescer muito mais com o comando do Aldax que vem dando certo aí na frente do Aldax Futebol Clube é isso mesmo o Fabinho e o jogador o Nequinho passa para a bebida com o Xixi que ultrapurou o seu companheiro lá na frente tocou a relação do Nequinho o Xixi passou aqui pela esquerda mas tocou lá no meio afasta a defesa ainda não brigando lá com a defesa o Gizão Banderinha lá em cima o Fabinho olha rapaz mas o primeiro lançou pela bola passar pelo pé dele lá e apareceu o jogador mais bem colocado ali cara com o goleão tchuinho rapaz ele ia para a jogada ele estava esperando deixa passar não ele tentou dominar mas ficou fora do alcance dele ali com o lance trabalhado aí pelo time do Panderense que melhorou no jogo melhorou no jogo disse que o Júnior viu o Júnior aqui o Júnior chama o Júnior olha o secretário o Chuchinho pariu com a bola eliminada Marquinhos pediu no meio o Chuchinho segue com a bola chegou o marcador ele chamou para lá chamou para cá tentou o toque tocou para Marquinhos o Marquinhos veio mas chegou a marcação ali do 21 caramba sai no jogo a bola está dominada ali no pé do Júnior o Júnior passou para resolver tocou para o Chuchinho deixou passar para o Júnior vai chegar chega primeiro o Júnior chegou primeiro que o marcador Júnior tocou lá na frente para o Marquinhos Marquinhos toca para o secretário o Chuchinho o Chuchinho está lá no meio sozinho pegando a bola o secretário jogou lá em cima procurando o jogo mas a defesa foi mais atenta chegou o primeiro defensor da equipe do Saradões FC que está jogando agora com a bola dominada é o contra-ataque do Saradões FC atenção jogou na frente o jogador mas levantou o pano o dedezão marcou e realmente estava na frente ele não esperou ele não esperou o passe lá no Salvador ele espera mais um pouquinho ele ia ficar fora ali da linha de defesa do time do Panerinhos que fez a linha certinha ali ele espera mais um segundinho ele ia ficar cara cara olha o secretário Chuchinho querendo o jogo a noite aí querendo balançar para a banda mas quando aquele que ele chega toca de bola quer sair jogando está solto está sozinho aqui no ataque do Panerinhos tem que aparecer mais de jogador para tabelar com o secretário o Chuchinho que quer está gostando do futebol hoje aqui nessa noite é isso mesmo é o escanteio ali o Marquinhos chegou ali o Zaguerão jogou para a linha de fundo é o escanteio o secretário do municipal do esporte mas é o que diz o Chuchinho já está preparado ali para bater já vai bater o escanteio vamos ver se ele vai jogar lá em cima ou vai checar alguém para receber o empurril chegou não viu o secretário vai ter que usar a força mesmo jogou lá em cima mas jogou a pessoa da equipe do Faradão e saiu jogando novamente jogou ali ficou nas mãos do Goleão Tui Goleão Tui que está jogando agora aqui com o camiseta número sete aqui o camiseta número sete mas chegou ali o marcador chegou o Chagas o Ajeflame mais conserva o camiseta número onze está preparando para a batida do Portugal aqui o Lincutinho que é o número sete e voltou para o Ajeflame pediu o Cargão e o Ajeflame jogou lá em cima para o Ajeflame no número oito chegou o defensor chegou o Sardinho na bola e o João na bola o Zé Roupré aqui no meio dez do Paranão mas a bola fica com o Ajeflame que está jogando com o camiseta número sete chegou no carrinho do Goiaba mas a bola fica de novo com o Ajeflame Ajeflame está com a bola no número sete o Riqui sete vai jogar lá em cima pedindo para a cabeça e ela na frente mas fica com a defesa do Padelinhas FC está com a bola saindo jogando rapaz o Sardinho sete ali bom jogador domina certinho as jogadas ali observa certinho quem é que está mais que colocaram o Tom sabe é o Jorge rapaz é o Jorge João Vigilho Vigilho é o autorista da secretaria é o autorista que estava aqui observando o time querendo conhecer o garoto é o Jorge meu primo aí participando e também bom jogador viu gente bom jogador ele sabe dominar a jogada ele vai tentar o gol vai tentar sofrer ele vai tentar o Paranão ele acabou no jogo camiseta número sete Jorge E se sabe jogar Trena direto aqui no estado E com os veteranos A gente vê ele treinando aqui com os veteranos Ele já está bem Bem habilitado para jogar no meio dos veteranos Fabinho E com essa oportunidade agora que o prefeito Está dando aí para a galera Com os empreitores aqui no estádio Pode marcar jogos aí Pode marcar aquele absurdo Aquela festa bacana Porque está bom o trabalho Vai melhorar muito mais ainda Hoje é o primeiro teste Está bacana Mas vai melhorar muito mais Para 2022 Tem muito mais espetáculos aqui no estádio E a tendência Só o torcedor da cidade de Roque Pires Só tem a ganhar Olha a tensão Vai bater O Fabinho Perigo ali Fique ali Tudo para 12 FC Mas o Daniel do Gás Ele salvou Porque ele cresceu para cima Olha rapaz No primeiro tempo Falou perto do tempo Muito trabalho não E agora no segundo tempo O Daniel do Gás Está tendo muito mais trabalho hoje Nessa noite aqui no estádio Quero levar seu time aí Para grande final Mas está difícil Está complicado Sobrar band Mas vamos ver como vai Já tem mais tempo Já tem tempo de bola rolando aí Para que chegamos Para que chegamos a grande final Aqui no grande padrão Lá simbólico que tem no estádio No estádio Como vai se comportar Como vai se comportar A trica De ataque Do Tito Ponderente Estava precisando Viu Para tabelar com o xixico Secretário xixico Continua no jogo Está com a bola Comiseta número 15 Pediu lá no meio Pediu lá no meio Vai tocar Balançou para lá Balançou para cá Jogou Na sua direita Balançou direto Pediu lá no meio E aí Marcou 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 Ali o juiz Alcivá Marcou Mão Fabinho Está dentro Ou está fora da área Fabinho Está fora né Ele marcou fora Ele balançou os braços Vai que foi fora Viu A posição certa Ali Rapaz O jogador Ele foi tentar Dominar a bola Chutar um balão Ali Tinha um jogador Já no ataque Ali do Ponderente Querendo a jogada Mas não O jogador ali Do Isaragô Ele foi tentar Dominar a jogada Ali Pegou no braço Certinho ali Estava Aberto o braço Se tivesse colado Não teria marcado Falta o xixico Mas com o braço Está ali Tendo vantagem Ali na jogada É mão É falta De marcado Ali a favor Do time Do time Do Ponderente Que tem a chance Rapaz Tem que aproveitar Tem que aproveitar Já na zero Nesse momento Tem que aproveitar Essa chance E o Nevinho Está preparado Ali para fazer A compreensão Fabinho Dali Vai para jogar Direção Atenção Jogou Nevinho Batuuu Por cima Por cima Mas leva a perigo Leva a perigo Para o goleirão Tio e Fabinho Levou perigo Tem que aproveitar A jogada Tem que aproveitar A falta Tinha Era o lance Certo Era citar Se não prender O goleirão Tchui O Nevinho tentou O Nevinho tentou Tentou certinho Tirar Ali do alcance Do goleirão Tchui Mas a bola Subiu um pouquinho Só um pouquinho Ela subiu ali No alcance Ali do Tchui Do Tchui Ali Mas a bola Foi para fora Ali a favor Do time Do Ponderinhas Ali E o Salvador O número 4 Vai cobrar A falta Agora A favor Do time Do Sala 2 Nessa luz Bacana Aqui no estádio O Flamengo Eita O Jornal Vai cobrir A bola E o Flamengo Misturado Com o Flamengo Rapaz, então os saradões aí é o time do prefeito Anival, o time do secretário, o time aí do Daniel Ligás, o time aí do sargento dele, então tá certo, é rapaz, o panelinhos é o time aí do Salvador, né? Olha rapaz, o time aí do time aí do panelinhos ali, o dominguinho, 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 dominguinho 16, vai, vai, vai pegar na bola, com certeza, tem que abalançar ele aí pra fazer parte dessa festa aqui, nosso passeio do dominguinho aqui, grande dominguinho aqui da cidade do Acre Pires. Bola vai ter um tempo, vai aparecer, chegou lá no carrinho, mas a bola fica com a defesa aí do panelinhos FC, camiseta número 4, ele saiu jogando ali com o dominguinho, mas ficou ali com o pessoal, vão sair jogando com o dominguinho, o Zé Roberto, o saradões FC, tá com a bola dominada, tentou jogar lá na frente, mas foi muito forte, mas tá lá na briga lá, o jogador lá do panelinhos, o jogador do saradões, o saradões ficou com a bola ali, o panelinho, viu? A bola saiu lá, tiro de meta ali, pra, 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 o panelinho, vai aparecer, Fabrinho, tiro de meta, tem que aproveitar, tem que aproveitar aí, fez uma vez, vai juntar, tendo muitas chances, tanto o panelinho, que é o branco, né, e o saradões, rapaz, que é o time da prefeitura, né, o time do prefeitinho do Palmeiras aí, junto com o secretário de esporte aí, toda a galera boa, né, então vamos fazer parte dessa festa hoje aqui, foi esse dia bacana aqui, rapaz, nessa tarde, entrou pela noite aqui na cidade do Acre Pires, E o torcedor tá acompanhando aqui, um grande patrimônio, uma grande disputa, só lembrando, né, meu amigo, que o bebê esporte clube, José Filho, já tá só acompanhando ali de fora, pra disputar a grande final daqui a pouquinho, né, daqui a pouquinho, se não sai gol aí, nos tempos normais, vamos aí, pras cobranças de pênalti, então, Paulo Alberto, então, pra isso, né, E o Paulo Alberto é mais abertoso, é mais ágil, tá jogando bola, tá jogando muito sal, então, treinador, pro segundo, isso aí, e o Daniel Sertinho, saiu pra dar a vaga de novo aí pro Paulo Alberto, porque, se continuar nesse boi marido aí, ó, nesse toque de bola, é cobrança de pênalti, ó, na sonda, rapaz, Fabio, eu, 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 o Anderson, o grande craque da sonda, aí tá com o estilo da bigor, viu, tá, o homem tá com o cabelo amarelo, grande craque, né, Fabio, muito descolorido aí na cabeça, e tá a sensação, viu, tá a sensação aí, o grande Anderson, o Anderson aí, o da sonda, rapaz, Que bom, bom, né, Junius, graças a Deus, deu tudo certo na cirurgia do nosso garoto aí, e tá jogando futebol daquele estilo, viu, Junius? Pois é, rapaz, ele tava muito na torcida pra que ele recuperasse aí sua saúde, Deus maravilhoso, né, conseguiu estabelecer aí a saúde do nosso grande amigo Anderson, o da sonda, que agora tá na lua, não, hein, Vinte e quatro minutos jogados, essa etapa final, zero, Saradonis FC, zero, Panetene FC, Fabinho, permanecer aí, zero a zero, como é a decisão, Fabinho? Vamos pra sobranças de pênalti, meu amigo, vamos pra sobranças de pênalti, porque esse zero a zero aí, esse toque de bola, tanto do Panelinhas aí, como o Saradonis aí, tem que procurar os jogadores mais bem colocados, nesse momento não tem, viu, não tem, aquele jogador que pode... Não tem, não tem, não tem, tem muitos acentuadores, mas pra chegar no ataque, não aparece muito não, agora vamos ver aí um cú, aí vai dar o tipo do Saradonis, o décimo cruzinho, o bateu de cabeça, as mãos do Morelão Tui, quem foi que chegou ali metendo a cabeça na bola, Fabinho? Não, não desce, né rapaz, desce lá, o décimo cruzou, Fabinho, Fabinho, Betorelli, poderia ter tentado esse ciclo, né, Roberto, viu, esse ciclo tava bem colocado, eles tão esperando as jogadas ali, a favor do time, a favor do time ali do Saradonis, a gente tem que ter aproveitado esses jogadores aí. Olha só jogando aí, a equipe do Saradonis, FC, CC com o camiseta número 15, o secretário municipal do Sobe, caiu jogando o Morelinho aqui, o Camiseta número 6, pediu o Marquinhos na frente, pediu, recebeu, Marquinhos dominou, chegou pra baixo, chegou pra trás, chegou a usar melhor, avançar, então pedindo a bola lá na frente, ele tentou lá no meio pro Zé Roberto, Zé Roberto tentou limpar, tentou usar os alguns ali com o Cristóvão, mas a defesa chegou ali, afastando o perigo ali, a equipe do Panelinhas FC, o Júlio já tá marcando, volta ali, Fabinho, torna, Fabinho. Jogo perigoso, jogo perigoso ali, entrou com a chateira ali, as travas da chateira ali na canela do Grisóvão, e o Júlio olhou ali pro seu adversário ali, rapaz, a falta vem marcada ali, a favor do time aí do Saradonis aí, que tá apertando o gol, tá apertando o gol de todo jeito, mas não acontece, então vamos ver, tem que cobrar essa pauta certinho aí, porque não vai ser todo momento aí que o time do Panelinhas vai nascer lá na defesa não, viu. E não é uma jogada pra chutar, pra tentar surpreender o gol de tudo, não, tá um pouco distante. Vamos ver como tá nessa tarde aí, tanto o secretário, o secretário Zé Roberto, tá jogado ali, viu. Secretário Zé Roberto ali, o secretário vai bater, bateu, tá a saga da vaga. A bola que ficou com o Marquinhos, o Marquinhos saiu jogando lá, posição legal, vai bater, vai bater, vai bater, pra fora, pra fora. Que chance perdeu agora o Saradonis, mas a bandeira já estava levantada, mas o lance tem trabalhado, viu, tanto na falta, bem ensaiada. No segundo lance teve a chance lá o jogador, mas o Alcinha lá já tinha levantado o gol no lance, ficou atento, mas o lance tem que ganhar com a roda, o Camelinhas, né rapaz. E o momento é aquele, né, quem tiver melhor esse finalzinho aí, leva, faz o gol e pode se classificar pra final. Mas nesse momento aí, levanta a melhor time do Maranhão, com dois ataques tentando surpreender. Termina, termina, termina. E terminando o impacto, como está, 0x0, com a decisão, Fabinho. O Alcinha fez um pênalti, meu amigo, é como eu falei, entrou, saiu o Daniel aí no segundo tempo, o Beto fez duas defesas ali a favor dos Saradonis, vim embora, vim pra cá, Paulo Alcinha. E aí vamos aqui com a decisão da finalidade, Sabinho, quem vai copiar o primeiro ali, é o jogador dos Saradonis, lá é o Beste, não é, Fabinho? Beste. Vamos ver o Beste, que vai de dois jogadores, contra a conferência lá, não vou ver como está nessa noite aí, o Tui, né, porque durante o jogo foi aquele destaque. Olha o Zorizou, vai bater, desce no partido, a bola bateu! Vamos no travessão, no travessão! E direto nas mãos do Tui, no travessão perdeu aí a primeira cobrança, a equipe do Saradonis, décimo, mata na trádea, Fabinho! Paulada, rapaz, paulada, tentou tirar do goleirão o Tui, a bola foi no meio, viu? Eu não sei nem o seu Tui, no principal dessa bola, rapaz, pra ela beijar o travessão ali, viu? Pareceu que o Tui jogou a mão dela lá, a bola no meio, tem que tentar surpreender o goleirão, tirar do canto, rapaz, sentar aí, e não assistou o décimo ali, forte, muito forte no meio, E a bola beijou o travessão, e tem vantagem esse time, olha, vai dar isso! Agora o jogador do Pamelina preparou, vai bater, bateu, defendeu, defendeu, defendeu! Paulo Roberto, Paulo Roberto, defende o goleirão! Paulo Roberto, defende o goleirão do Leandro, eu não acredito, o Leandro perdeu o caminho! Eu tinha falado, eu tinha falado, quando ele entrou, quando o Leandro saiu, quando entrou o Paulo Roberto, ele jogou um pouco ali na rua do Paulo Roberto, ele fez o setinho ali, é que deu, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, o goleirão do Bacilada, goleirão, 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 goleirão! E aí, o goleirão, 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 gole Vamos ver agora o Paulo Roberto, porque no primeiro tempo, pênalti aí, não tomou o conhecimento do Leandro não, viu? Agora vai bater o jogador do panelinho, vamos bater, bater, gol! 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 Gol, ganhou, não tem filmo agora, na bola, Fabinho! Tira baixa, velho, tira baixa, vai o Paulo Roberto, eu já conheço ele, é aquele goleiro que ele vai tentar intimidar tanto os cobradores, aí o cobrador do time do Paneleza, mas não fui o time do não, a Japane deu um tira baixa, não, deu o Paulo Roberto, agora é o Machado, viu? O Machado, eu sou o Paulino aí, o Zé Roberto aí na palestra de pênaltis. Agora tá malte aí, Zé Roberto, vai bater, vai bater, vai bater, Zé Roberto vai ter, é o Black Queen, 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 é o Black Queen. E não, o veleiro foi buscar no seu canto de leito, lá no pé da terra e bateu. E não, o veleiro foi buscar no seu canto de leito, lá no pé da terra e bateu. E o Chui, ele só abafou a jogada. O jogador do quadrinho de batalhinho bateu, goooool! Nem tomou distância ali, o jogador do quadrinho de batalhinho, Fabio. Ele só abafou a jogada.